A lojinha do titio orinha, maconha de galo tem a foto do mano pisado de ouro, trajado de nã Policionador de tcheca piscando sua tchequinha, o orinha tá mais citando sua tchequinha Ciclope tá machucando sua tchequinha, o menor tá empurrando sua tchequinha O menor tá mais citando, ela sarra no menor da boca de coca e frega no fuzil Ela sarra no menor da boca de coca e frega no fuzil Ciclope tá machucando sua tchequinha, o menor tá empurrando sua tchequinha O menor tá mais citando, ela sarra no menor da boca de coca e frega no fuzil Ela sarra no menor da boca de coca e frega no fuzil Sarra no menor da boca de coca e frega no fuzil Sua tchequinha, o orinha tá empurrando Pessoal de tcheca piscando sua tchequinha, o orinha tá mais citando sua tchequinha Ciclope tá machucando sua tchequinha, o orinha tá empurrando sua tchequinha O orinha tá mais citando, ela sarra no menor da boca de coca e frega no fuzil Ela sarra no menor da boca de coca e frega no fuzil Sarra no menor da boca de coca e frega no fuzil Sua tchequinha, o orinha tá empurrando sua tchequinha, o orinha tá mais citando Ela sarra no menor da boca de coca e frega no fuzil Ela sarra no menor da boca de coca e frega no fuzil Sarra no menor da boca de coca e frega no fuzil Sua tchequinha, o orinha tá empurrando Pessoal de teoreia é o bravo da putaria É o bravo da putaria É o bravo da putaria